Música E respondendo inscritos! Será que aqui tá bom? Acho que sim, né? Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, desculpa por estar me enrolando no canal Mas não é por mal É porque eu realmente tô trabalhando muito e tô sem tempo, né? Mas toda vez que dá, que eu tenho tempo Eu tô sempre gravando e fazendo vídeo pra vocês Só que pra editar demora E vocês sabem, né? Tá muito corrido a minha vida, infelizmente Mas hoje eu tô aqui gravando um vídeo de respondendo inscritos Pela primeira vez aqui no canal Eu queria fazer faz tempo, mas eu nunca tinha feito respondendo inscritos Mas assim, eu peguei poucas perguntas Por causa que se eu pegar um monte Não tem como Vai ficar um vídeo de duas horas E ninguém vai assistir, tá ligado? Então eu resolvi pegar poucas perguntas E fazer vários Entendeu? Tipo, porque pra eu responder perguntas Não é tão trabalhoso Igual a eu editar um vlog, tá ligado? Pra eu editar esses vlogs aí Demora cinquenta mil horas Mas se vão respondendo perguntas Eu acho que é interessante pra vocês E também é mais fácil pra eu responder e postar, tá ligado? Mas é isso aí, gente Quem ainda não se inscreveu no canal Meu, inscreve aí, tá ligado? Dá uma força E por favor É só clicar aí no inscrever-se, né? Vocês sabem E quem ainda não me segue No Instagram Me segue aí Vou deixar o meu Instagram aqui O meu ID Tá? Por favor, me segue lá Que eu posto muitas coisas no Instastories Tá? E eu acho que eu até posto mais lá do que no YouTube, né? Que é tipo, super fácil, né? Tipo, Instastories Só pá E... Mas é isso, gente Por favor, não me deixem de seguir E sem muitas delongas Vou até postar no Instastories agora Vamos começar o... Vamos começar o Respondendo inscritos, tá? Eu peguei algumas perguntas aqui E aí, se vocês gostarem desse tipo de vídeo Comenta aqui, tá? E deixem as perguntas que vocês querem Que eu responda nos próximos vídeos Que aí eu posso fazer mais vídeos desse tipo E posso responder as dúvidas de vocês Certo? E vocês sabem, tipo Eu não... Eu não sou uma pessoa de querer enganar as pessoas De querer, tipo Mostrar o que não é Eu sou sincera Eu gosto de falar a verdade Tá? Então, qualquer coisa que vocês perguntarem Se eu não sei Eu vou falar Eu não sei Desculpa Essa pessoa pode te responder melhor Esse canal é melhor Tal Ou se eu sei Eu vou falar E... É isso aí Tá ligado? É... Então Vamos começar aqui Com a primeira pergunta Meu Eu peguei um monte de perguntas Mas não dá pra responder todos Como eu já falei antes Primeira pergunta Seu sotaque é muito forte De onde você é, Kaká? Essa pergunta foi feita um mês atrás Pelo inscrito Eu acho que é inscrito, né? Tony Country É... Então, gente Todo mundo fala Que meu sotaque é muito forte Que eu falo estranho Que meu português é esquisito É... Fala Nossa, mas você é japonesa Você é do Japão Tipo Se eu... Sei lá Todo mundo Às vezes me zoa Até que eu falo esquisito e tal Mas assim Eu sou do Brasil Eu sou de Suzano SP Zona Leste ZL Tá? É... Tem muito maloqueiro Muito drogado Muito... Muita gente meio esquisita e tal E na ZL, né? Mas... É um lugar legal, tá? Suzano É uma cidade pequena É... Eu sou de lá E tem muito japonês em Suzano, tá? Salve aí, galera de Suzano É... Se tem alguém de Suzano assistindo Dá um salve aí Deixa nos comentários Acho que não tem, né? Mas... Eu sou de Suzano, tá? Próxima pergunta Valendo um milhão de reais Ó... Priscila Willrich Ela fez essa pergunta Há dois meses atrás Lila, tudo bom? Adoro seus vídeos Tenho inglês fluente Mas tenha dúvida Quanto aos documentos Que eles pedem Pra trabalhar em restaurantes Você pode me tirar essa dúvida? Claro que eu posso tirar essa dúvida É... Priscila Willrich É... Eu acho que muita gente Tem essa dúvida Tipo Que documento que eles pedem Pra eu trabalhar O que que eu preciso ter O que que eu não preciso Bom, vamos lá É... Primeiramente Pra você trabalhar aqui nos Estados Unidos O que que eles vão pedir? Eles vão pedir Um documento de identidade com foto É... Documento de identidade Pode ser driver license, né? Carteira de motorista Pode ser, sei lá Passaporte Pode ser green card Se você tiver green card É... State ID É... Que é o ID do Estado, né? Uma série de coisas aí Mas outra coisa que você vai precisar Vai ser do seu social security Que é o seu cartão de... É... Social security card Social security number Tá? Essas são as duas coisas Que eles vão pedir É... Pra você trabalhar O mínimo que eles vão pedir É isso, tá? E aí você vai ter que preencher Uma série de papel lá Tipo Ah, o meu nome é tal Meu data de nascimento É... Endereço Etc, etc Preencher o W4 W4... Eu acho que é o W4 Que é o bagulho de imposto, né? Quanto que você vai pagar de imposto Se você tem dependência Se você tem filho Se não tem Essas coisas, tá? E... Agora vem a parte do... E se eu não tiver esses documentos Eu posso trabalhar? Gente, ó Se você não tiver esses documentos Você não pode trabalhar legalmente, tá? E ilegalmente É possível? Eu vou te dizer sinceramente É possível sim Isso é errado? Isso é certo? Olha, isso é errado, né? Claro, tipo Não tá dentro da lei Mas tem gente Muita gente que faz isso? Sim Tem muita gente Eu pessoalmente conheço Um monte de gente Que trabalha aqui em Nova York Só que não tem esses documentos Tá? Mas como que elas conseguem trabalhar então? É... Bom Tem lugares Que eles entendem Tipo Ah, você não tem documento? Ah, tudo bem Você pode trabalhar A gente paga em cash Paga com dinheiro A vista mesmo Tipo Paga com dinheiro Em vez de pagar com paycheck Eles pagam com dinheiro vivo Tem lugares que são assim? Tem Mas, tipo Ultimamente Eu nem vivo há tanto tempo aqui Pra falar isso Mas as pessoas Têm me dito Que ultimamente É mais difícil De achar lugares Que pagam assim Em cash Do que antes Do que alguns anos atrás Que agora tá ficando Um pouco mais difícil De você achar lugares assim Segundo É que as pessoas Fazem documentos Falsos Falsificados E aí Os estabelecimentos Não tão nem aí Eles não ligam Se é falso Se é original Quer dizer Tem lugares que ligam Que vão falar Não, isso aqui é falso Meu Você tá me zoando Tá ligado? Tem lugares que não vai aceitar Mas tem muitos lugares Que eles não ligam Se é falso Se é original Se você der o documento Eles vão falar Tá bom Vão tirar a cópia E te devolver Entendeu? É isso que acontece Muito aqui em Nova York Porque Muita gente Muita gente Muita gente Aqui Por exemplo Mexicanos Muitos latinos Sei lá Dominica Republicana El Salvador Muitos países latinos Eles vêm de montão Pra cá E aí O que eles fazem? Eles fazem o documento Falsificado E começam a trabalhar Entendeu? E isso acontece muito Isso é uma realidade Assim que Não é muita gente Que fala Mas realmente Isso acontece Isso é certo? Isso é errado? Meu Claro que isso não é certo Mas é uma coisa Que acontece E os empregadores Também Eles empregam Essas pessoas E não estão nem aí Entendeu? Por causa que Eles usando Esses documentos falsos Eles estão pagando Imposto pro governo Só que eles não tem nada Só que eles não recebem nada Por causa que o número Do documento É tudo falso Entendeu? Mas é muito curioso Porque não acontece nada Tipo Isso é um problema Que já está tendo Faz muito Muito, 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 muito tempo E nada acontece Entendeu? E isso Claro Eu não vou recomendar Você fazer isso Porque isso é um crime Tá? É Mas tipo Tem muita gente Que faz isso? Sim Tem E eu pessoalmente Conheço muita gente Que trabalha dessa maneira Aqui nos Estados Unidos Aqui em Nova York Quanto tempo você vive em Nova York? Rudinei Santos Poderia falar sobre a saúde aí? Existem as clínicas para atendimento De pessoas sem status? Quanto tempo eu estou aqui em Nova York? Eu estou desde ano passado Eu acho que eu vim pra cá Foi dia 31 de julho Então vai fazer quase um ano Ainda não estou morando há um ano Aqui em Nova York Antes eu morava na Carolina do Sul Tá? E a saúde aqui E meu Todo mundo Não sei se muito Todo mundo sabe Mas a saúde Tipo Pra você ir no hospital Meu É muito caro Eu tive um problema Na minha mão esquerda Minha mão não estava mexendo Eu tive um problema no nervo Tá? E o neurologista Tá? Custou Mano Acho que foi Mais Muito mais Que mil dólares Foi Sei lá Uma visita Era tipo 250 dólares Aí pra fazer o teste de nervo E tal Mil dólares Depois pra isso E aquilo E aquilo E tal Mano Muito caro Muito caro Mesmo Tá ligado Mas graças a Deus Eu tenho o plano de saúde Por causa do meu marido Então eu não precisei pagar tanto Porque o seguro cobre Mas se eu não tivesse Eu não teria condições de pagar E existem as clínicas Para atendimento de pessoas Sem status Eu nunca utilizei Desses serviços Para pessoas que não tem status Para quem não tem seguro de saúde Então eu não sei Explicar Infelizmente Mas Olha Sinceramente Eu acho que não Mas eu não sei Eu não gosto de falar Sobre o que eu não sei Porque eu não sei Não quero passar uma informação Errada Tá ligado Então Mas o que eu sei É que aqui nos Estados Unidos Você não pode ficar doente não Por causa que É muito caro Tá Mas Tipo Quando você não pode pagar O que eu já ouvi dizer É que você pode ir lá No setor Das finanças Do hospital Você pode falar Tipo Desculpa Eu não tenho condições de pagar O meu income Que é o meu O meu salário é esse E tal Eu não posso pagar Aí eles podem reduzir A sua conta E você pode parcelar A conta do hospital Isso eu sei que existe Tá bom Próxima pergunta Aqui ó Essa pergunta é interessante Eu acho que infelizmente Essa vai ser a última pergunta Por causa que já tá ficando Um longo o vídeo Viviane Andrade Dois meses atrás Oi Leila Tudo bom Gostei muito do seu vídeo Obrigada por compartilhar Conosco as suas experiências Aí nos Estados Unidos Me responde uma coisa Como é pra uma pessoa Fora de status Aí Em relação a polícia De imigração Eles estão pegando pesado Ou tá tranquilo Obrigada Então Viviane Essa é uma questão Que todo mundo Eu acho que tá com muita dúvida E todo mundo tá se perguntando Nossa Mas como é que será que tá Será que mudou muita coisa Depois que o Trump entrou E tal Como que tá Vou ser sincera Antes eu morava Na Carolina do Sul Agora eu estou morando Em Nova York E aqui em Nova York Às vezes a gente vê Uma outra notícia Nos grupos do Whatsapp Nos grupos do Facebook Que a polícia de imigração Pegou os imigrantes E tal E prendeu Mas olha No meu dia a dia Não vejo nada disso Nunca Nunca vi polícia de imigração Prendendo imigrante E tal Na rua Ou nos estabelecimentos Nunca vi Pelo menos em Manhattan Nunca vi na vida E uma coisa Que eu acho É que assim Nos outros estados As pessoas precisam de carro Pra se locomover Certo Aqui em Nova York Você não precisa de carro Você pode De um canto pra outro De trem De metrô De trem E no metrô e trem Tem polícia? Tem Às vezes tem Mas eles não vão te prender Não vão te pegar E falar Passa aí seus documentos Deixa eu ver Ah não Você é ilegal Você não tem status Você vai ser deportado Não existe isso Nunca vi isso Tá Meu claro Se você estiver Usando drogas Se você estiver Carregando drogas Se você estiver Vendendo drogas Ou se você estiver Batendo em alguém Brigando Roubando Claro Vão te prender Você vai pra corte E você vai embora Tá ligado Mas se você é uma pessoa De bem Tá vivendo normalmente É É muito difícil Você ver esse tipo de coisa Aqui em Nova York Tá Não estou dizendo Que não vai acontecer Que nunca vai acontecer Mas pelo menos Na minha realidade Que eu vejo Não vejo isso Esse bagulho De imigração Pegando pesado E tal E que eu vejo Notícias Às vezes De alguém que foi preso E tal Por causa que A imigração Chegou E tal Às vezes eu vejo Mas assim Na minha opinião Aqui em Nova York É bem mais seguro Do que em outros estados Por quê? Porque é justamente Por causa desse bagulho De carro Tipo Se você está dirigindo O policial pode te parar A qualquer hora Para eles ver seus documentos A documentação do carro E tal E ver que você está Sem Sem Como é que fala? Sem Sem status E vai tipo Tá ligado? Mas aqui em Nova York Pelo menos Não tem isso Tá? É Agora a última pergunta E quem não entende nada E nem fala nada em inglês Michelle Pereira Eu acho que isso aqui Ela estava perguntando Do vídeo Que eu falei Se as pessoas Que não falam inglês Conseguem trabalho Olha Se a pessoa não entende nada E nem fala nada em inglês Só vai conseguir trabalho Com brasileiros Que tipo Os brasileiros Vão contratar alguém Pra ajudar eles Por exemplo Limpeza Construção Etc Porque aí você vai conseguir Se comunicar Com a pessoa Que fala a sua língua E ela vai te falar Como é que faz O que O que que faz Em português Tá ligado? Mas Isso daí é muito ruim Pra você Por causa que normalmente Não sei Muita gente diz Que os brasileiros Que contratam os brasileiros Eles não pagam bem Tipo Eles vão te pagar Bem pouco Tipo Meio que exploram De você Tá ligado? É Eu nunca trabalhei Pra brasileiro Dessa maneira Tipo De ganhar super pouco Tipo Ai eu vou te pagar 8 dólares a hora Vou te pagar 7 dólares a hora E meu Isso é muito pouco Sério E aqui em Nova York O mínimo Que eles tem que pagar Por lei É 13 dólares Tá? Se alguém vai te pagar Menos que isso Aqui em Nova York Você pode muito bem Denunciar a pessoa Tá? Porque meu Isso aí é errado E é muito Errado 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 Mas então A minha dica é Sim Estude inglês Assista filmes em inglês Assista seriados em inglês E meu Venha com Mesmo que for o básico Venha sabendo inglês Porque Se você não souber Vai ficar muito limitado Pra você As coisas que você vai poder Fazer As coisas que você vai poder trabalhar E gente Eu vou finalizar o vídeo aqui Porque tá ficando muito longo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Beijos E até a próxima E deixa aqui nos comentários As perguntas As dúvidas De vocês O que vocês quiserem Que eu responda Que eu vou tentar resolver Responder Que eu vou tentar responder No próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E até a próxima gente Tchau, tchau E é isso aí gente Tchau, beijos